Hoje a magia da vovó vem falando sobre Onilé, a mãe terra, Gaia. Onilé é a terra fértil, é a natureza da vida, tudo vem da terra e para ela retorna. Onilé é o orixá que representa a base do ser humano, é o ciclo interminável da vida. A terra é o primeiro a receber as oferendas e é assim invocada aos ritos e sacrifícios. Para você agradar a Onilé, você deve fazer uma oferenda simples e fácil. Você vai precisar de dendê, mel, sal, grãos de milho, feijão, girassol, água, moedas e búzios. Procure um lugar de terra limpa, faça um buraco, salpique água. Coloque-o a caçar, regue com dendê e salpique água. Acrescente os grãos, moedas e búzios. E peça a Onilé que faça a sua riqueza florescer. Salpique mais água e feche o buraco em forma de pirâmide. A água é o condutor do pedido, a semente. Agradeça a terra pelas bênçãos recebidas. Gratidão. Salpique mais água e feche o buraco em forma de pirâmide. Salpique mais água e feche o buraco em forma de pirâmide. Salpique mais água e feche o buraco em forma de pirâmide. Salpique mais água e feche o buraco em forma de pirâmide.